Oi, hoje então eu vim falar finalmente pra vocês da progressiva da Forever Lease que eu comprei dia 13 de maio, chegou dia 9 de junho, dia 10 de junho eu fiz ela e hoje é dia 24 de junho, então eu tô com o prazo de 15 dias de progressiva e eu vim mostrar pra vocês a minha opinião, mostrar e contar também a minha opinião sobre essa bonita aqui. Bom, eu fiz um vídeo mostrando as compras que eu fiz na Forever Lease, eu vou deixar linkadinho aqui nos cards pra vocês e o link na boca de informações também. O kit que eu comprei foi o kit da progressiva e vinha uma blindagem junto, tá? E foi 100 reais. E eu comprei e ela fala que ela é sem formol e tudo mais, o meu cabelo ele não é crespo, ele não é cacheado, ele é ondulado e ele tem muito volume, então eu gosto dele liso, liso assim. Então eu faço selagem, vai fazer uns 3, 4 anos. Em salão, eu nunca fiz essas coisas, esse processo químico de selagem progressiva em casa, eu nunca tinha feito progressiva, tipo, tratamento com o nome progressiva, eu sei que selagem, botox, é tudo meio que uma forma de falar que não é progressiva e tem uma porcentagem a menos de formol do que uma progressiva em si, mas eu nunca tinha feito a tal da progressiva. E a minha raiz tava, tipo, mais ou menos assim, meio enrolada, fica muito mais por conta do meu cabelo tá muito liso, né, nas pontas da selagem antiga, então tava muito distoante, sabe? Aqui eu vou deixar passando pra vocês o takezinho do meu cabelo como ele tava. Enfim, eu comprei a progressiva, a gente tava na... estamos, né, na quarentena, então é bom evitar ir em salão. Eu, a única coisa que eu vou, assim, em salão é pra fazer meu undercut, porque não tem condições de fazer sozinha. Mas eu vou, é um amigo meu, a gente faz na barbearia da casa dele, eu de máscara, ele também, enfim. Todos os cuidados possíveis, vou uma vez a cada 40 dias fazer meu cabelo lá e corto as pontas do meu cabelo, um pouquinho da minha franja e meu undercut. É só isso que eu tô fazendo ultimamente. E o resto é tudo em casa. E eu comprei a progressiva, chega, né? Vou tentar encurtar o máximo, tá? Eu tento sempre deixar as resenhas direta e reta, porque eu odeio a gente, eu fico falando muita coisa. Mas enfim, ó. Bom, gente, é 15 dias, eu já lavei algumas vezes o meu cabelo e ele tá assim. A última vez que eu lavei foi anteontem e eu só bati o secador porque eu usei essa blindagem, é blindagem da Forever Lise e pede pra finalizar com alguma fonte de calor. Então eu só bati o secador aqui. Ó. Aqui eu sempre tive falha, tá, gente? Desde pequena, tenho falha aqui dos dois lados. E era aqui mesmo que tava enrolada a minha raiz, ó. Tá vendo que ela não tá lisíssima? Ó, tá vendo? Ela não tá escorrida. Mas eu acho que foi eu que peguei mal com a chapinha aqui. Eu não peguei direito. Porque o resto do meu cabelo... Porque uma amiga minha veio me ajudar, né? A selar as cutículas com a chapinha. E o resto onde ela pegou com a chapinha tá super liso. É só mais aqui na frente que foi eu que fiz. Que não tá tão liso, que era o intuito de ficar bem liso. Mas eu não soube passar direito a chapinha, eu acho. Tá vendo? Mas, ó. É só em alguns pedaços aqui. Principalmente nessa parte. Mas ele tá bem liso. Perto do que tava. E eu mostrei o passo a passo pra vocês, então. Fazendo a progressiva. E fiquem aí com o passo a passo. Bom, gente. Hoje, então, eu vim resenhar. E testar, né? A progressiva da Forever Lise com vocês. Que é essa daqui. Que é um kit de um litro cada um. E essa daqui é a Angel Max Zero. Fala que é zero formol. Esse daqui que é o passo dois. É tipo a máscara, né? Que alisa o cabelo. Fala que tem óleo de ojon, de argã e fitoqueratina. Tá grandão assim. E esse aqui é o shampoo. Que é um shampoo anti-resíduo, né? Que vai abrir as cutículas do meu cabelo pra receber a máscara. Que é o primeiro passo. E aqui fala que ele tem óleo de argã. É... Provit B5. E fitoqueratina também. Então, ó. Primeiramente. Meu cabelo tá assim. A raiz dele tá bem zoada. Tá vendo? Eu tenho selagem só no meu cabelo. É a primeira vez que eu vou fazer progressiva na vida. Então, né? Espero que dê certo. Mas, ó. A raiz tá bem rãzinha. Tá vendo? Perto do comprimento, né? Que tá liso. Mas tá sujo o meu cabelo também, né? Que eu deixei sujo. Pra fazer a progressiva. Como tá atrás. Bom. Vou ler o primeiro passo, então, pra vocês. Que é... Modo de usar. Lave ligeiramente a primeira vez, para retirar os resíduos que se opõem à formação da espuma. Enxaguar e repetir o processo novamente do shampoo, ou massageando suavemente o couro cabeludo até que formem uma espuma cremosa. Deslize com os dedos toda a espuma pelo comprimento até as pontas. Deixe agir por 5 minutos. Enche água totalmente e seque bem os cabelos com a toalha. Em seguida, aplicar o gel redutor Step 2, que é esse aqui. Seguindo o protocolo de aplicação, indicando na embalagem. Que daí eu leio depois pra vocês, tá? Então, vou aplicar ele. Já estou com o shampoo aqui, ó. Show. Gente, eu tô com o shampoo aqui, da segunda etapa. A primeira vez não fez muita espuma. Eu só, mesmo... É... Passei no cabelo, dei uma estregadinha, enxaguei. E aí, nessa vez, eu coloquei pouquinho. Fez muita espuma no couro cabeludo. Mas ela já baixou a espuma. E aí, eu fui deslizando pelo comprimento, massageando. Vou deixar 5 minutos, tá? Agindo. Minha amiga tá vindo pra ajudar eu chapar o cabelo na parte de trás. Porque é impossível eu fazer nesse cabelo na cintura progressiva sozinha. Então, vou mostrando aí o que dá pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu acho que já vou contar pra vocês qual é o passo 2. Com essa cara de louco aqui mesmo, mas tudo bem. Ó. Após usar o shampoo Ingeo Max e secar os cabelos, aplicar o redutor Ingeo Max em mechas finas, respeitando o centímetro da raiz. Deixar agir entre 40 minutos de cabelo fino, que é o meu, e 60 minutos que é cabelos mais crespos. Remover o excesso do produto apenas com pente ou leve enxáguei com água. Remover 20% do produto em cabelos mais crespos e resistentes e até 80% em cabelos ondulados. Seque 100% dos cabelos com escova e secador. Finalize com prancha de 10 a 15 vezes a mecha em temperatura entre 200 a 230. Após finalizar, lave os cabelos com um shampoo neutro, removendo qualquer vestígio do produto. Aplique condicionador, enxáguei e seque com secador. Importante. Caso haja alteração na cor dos cabelos, utilizar em seguida a máscara tonalizante adequada. Lavar os cabelos nos dias posteriores com um shampoo de pH abaixo de 5,5. Então é isso, vou deixar agir aqui, mais uns dois minutinhos, vou enxaguar, vou tirar o excesso da água com a toalha só, vou pentear o cabelo e a gente vai começar a passar o passo 2 então, por todo o fio, mecha-mecha, mechinha fininha, tentando respeitar ao máximo o couro cabeludo, como pede a marca. Gente, eu acabei de enxaguar o cabelo, tirei o excesso da água, e já estou penteando aqui. Confesso que eu achei que ia ser um pouco mais difícil de pentear, mas ainda assim não tá fácil não. Música Música Já tirei o produto do cabelo e já sequei. Ele tá assim, agora a gente vai chapar ele, vai usar essas duas chapinhas aqui, ó, essa, que chega até 230, e essa aqui também chega numa temperatura alta. Ela vai fazer atrás e eu na frente, pra adiantar, pra terminar logo esse cabelo aqui. Música 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 Bom, gente, já chapei o cabelo, e agora eu já enxaguei, já lavei com shampoo neutro, e agora eu vou passar uma máscara, porque no passo a passo fala pra fazer isso, vou passar um condicionador, mas eu não uso condicionador, então vou passar uma máscara. Vou passar essa daqui, de tutano, da Biostratos, foi muito boa. Eu vou passar ela, deixar uns 20 minutos, vou enxaguar e vou bater o secador pra secar. Aí vamos ver, né? Aí é a hora da verdade. Música Bom, gente, eu acho que vale muito a pena, porque levando em consideração que é um produto de um litro cada um, vai durar muito. Eu pagava 120 na minha selagem, fazia duas vezes por ano, mas ainda assim a raiz tava bem grande já pra eu fazer de novo e tal. Mas agora tendo em casa eu posso fazer de 3 em 3 meses, né? E vai durar acho que uns 2 anos, eu sozinha usando. Então, pra mim, valeu muito a pena, tá? Meu cabelo não tá lisíssimo, como eu gosto, mas, nossa, perto do que tava, pra mim tá maravilhoso. Pra mim, tá valendo cada centavo. Vamos ver por quanto tempo ela vai durar no cabelo. Eu odeio secar cabelo, eu confesso. Eu faço esses tratamentos pra deixar meu cabelo liso, porque eu odeio secar cabelo. Pra mim é a pior coisa do mundo secar cabelo. Então, eu evito. Mas no primeiro mês de progressivo eu sempre faço um esforço e seco meu cabelo com secador pra manter o máximo de tempo possível a bonita do meu cabelo, né? Porque senão é um trabalho jogado fora. Foi umas 3 horas e meia que eu faço a progressiva no meu cabelo. Desde shampoo, aplicagem do produto, a parte de secar, de chapar, de lavar de novo e secar de novo. Então, foi umas 3 horas e meia, 4 horas. Meu cabelo é na cintura. Mas ele ficou maravilhoso. Ele tá com um brilho muito lindo, ó. Muito lindo mesmo. Meu cabelo, eu não sei o que acontece. Depois que eu fiquei com o cabelo vermelho, ele sempre teve um brilho muito bonito. Mas, quando eu faço esses tipos de tratamento de alisamento, fica muito mais bonito, muito mais brilhante, ó. Mais reluzente e tal. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É do Mercado Livre, pra vocês comprarem o kit da progressiva. Porque na Forever Liss demorou um mês pra chegar. Então, eu não indico, tá? Eu indico vocês comprarem em outro lugar, se vocês acharem, porque compensa mais. Às vezes é um pouquinho mais caro, porém, chega logo e você usa logo, tá? Não tem cheiro forte. Não arde... Ardeu um pouquinho o couro cabeludo, mas não arde olho, não arde boca, como a outra que eu fazia no salão. Então, é um ponto muito positivo pra ela. E eu acho que é isso. Qualquer outra informação, na hora que eu estiver editando esse vídeo, eu escrevo aqui pra vocês, porque agora eu não lembro. Mas é isso. Ela é muito boa, ela alisa mesmo, não tem cheiro forte, dói as mãos. Arde um pouco o couro cabeludo também. Mas é pra evitar, né? Tem que passar um centímetro longe do couro cabeludo, mas às vezes acaba encostando. Ainda mais quando você faz em casa que você não tá acostumada a fazer esse tratamento no seu cabelo, você acaba encostando no couro cabeludo sim. Principalmente nessa parte aqui, ó, onde eu tenho um pouquinho cabelo curtinho, um cabelinho curtinho. Então, acaba encostando no couro cabeludo sim. Não tem como não encostar, tá bom? Mas o vídeo ficou meio longo aí. Mas eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, vocês me mandem aqui que eu respondo, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!